A pessoa toda mais seriona, mais fechadona, assim, aqui no Brasil ela pode ter um diagnóstico de personalidade, ela pode ser entendida como estranha, como toda certa, tendo algum problema de personalidade, mas ela pode ser totalmente normal, sei lá, na Rússia, na Noruega, num país com as pessoas todas fechadonas, sabe, um país mais norte. Vamos lá, nossa. O que é transtorno de personalidade? Eu acho muito relevante de falar isso, porque quando a gente lê a definição de transtorno de personalidade pelo DSM, às vezes a gente está estranho e fala, não, não é possível que é isso mesmo? É, é isso mesmo. O transtorno de personalidade é um padrão de comportamento que se desvia das expectativas da cultura. Então, se a cultura da pessoa for, se ela se desviar das expectativas da cultura, a gente pode entender que ela tem algum transtorno de personalidade. Por exemplo, vamos imaginar isso de uma forma prática, a pessoa toda mais seriona, mais fechadona, assim, aqui no Brasil ela pode ter um diagnóstico de personalidade, ela pode ser entendida como estranha, como toda certa, tendo algum problema de personalidade, mas ela pode ser totalmente normal, sei lá, na Rússia, na Noruega, num país que as pessoas todas se fechadonas, sabe, num país mais norte que as pessoas são fechadas, ela vai ser interpretada de um jeito, aqui ela vai ser interpretada de outro. Então, é um diagnóstico eminentemente cultural, contextual, relacionado a como a pessoa desempenha, performa, interage com outras pessoas, tá? Isso é muito relevante de ter, porque, poxa, pensa assim, nossa. Então, tem um CID, pra um desvio das normas culturais, é meio que isso mesmo. É um CID, são CIDs, são diagnósticos, que eles traduzem um não ajustamento comportamental de uma pessoa àquela determinada região, àquela determinada cultura. Eu, assim, como médico, isso pra mim é muito estranho, isso é muito estranho pra mim como médico, porque, veja bem, o que é pneumonia, é pneumonia em tudo que é canto. Não tem pneumonia que varia conforme a cidade que eu tô, não tem pneumonia que varia conforme a cultura. Pneumonia é pneumonia em todas as culturas. Infecção de garganta, covid, é tudo doença, é a mesma doença, é o mesmo problema, merece um CID, merece tratamento, toma remédio, melhora. Esse é o conceito médico de doença, é a forma como a gente trabalha. Então, trazer, realmente, diagnósticos que eles são desvios culturais, pra mim já soa extremamente complexo. Eu já preciso ficar atento. Eu não posso pegar, como médico, como profissional, eu não posso entender de forma tão normal, assim, ah, isso é um transtorno, olha só que a seriedade, o transtorno, a esquizofrenia, um transtorno bipolar, um transtorno borderline, na mesma equidade. Eles não têm equidade, eles não são conceitos de equidade, eles não têm isso, eles são totalmente diferentes. Um é comportamento cultural, que desvia da cultura, outros são processos biológicos, neurobiológicos, de doenças em si. Então, é necessário perceber essa característica. Por que que eu falo que transtorno borderline é como eu funciono? Então, eu falo, olha, transtorno borderline é como a gente funciona. Qual que é a implicação da gente entender que transtorno borderline não é uma doença, nunca foi uma doença, é como funciona. É perceber que não tem uma base biológica tão sólida e tão compreendida, isso aí a gente não consegue encontrar. Então, ele não é uma doença crônica, e se é a forma como eu funciono, eu sou capaz de aprender uma outra forma de funcionar. É difícil? Muito. É perrengue? Muito perrengue. Não vai ser fácil, não. Vou mudar a forma que você funciona. Eu funciono do mesmo jeito, sei lá, há 20 anos, aí eu vou mudar, é isso mesmo? É isso mesmo. Você vai aprender a funcionar diferente. E aí, conforme você funciona diferente, talvez você não feche mais critérios para borderline. Esse que é o grande ponto. E nem para outros transtornos também. Você pode aprender, melhorar. A vida vai te ensinar muita coisa. A terapia vai te ensinar muita coisa. O universo vai te ensinar muita coisa. Ou o caminho mais rápido é daqui dentro de consultório, mas tem outros caminhos também que podem te levar a uma melhora. Eu já vi pessoas que, dentro do contexto religioso, melhoraram muito os processos borderlines que elas tinham. E aí, por isso que eu fico atento nesse conceito de borderline, é como eu funciono. Então, o funcionamento borderline é um jeito borderline de funcionar, tá? Não é para a gente confundir o que a gente está falando, tá? Às vezes, esse termo transtorno dá esse vício da gente achar que é uma doença, que está no mesmo nível de transtorno bipolar, que está no mesmo nível de outros conceitos. Não, tá. A questão cultural é um dos fatores, aliado a outros fatores, é o que o diagnóstico é considerado ou não. Não, não é que... Eu estou falando de um ponto aqui, que ela mandou a pergunta, ó. A questão cultural é um dos fatores, aliados a outro, que o diagnóstico é considerado ou não. Não, o que eu estou dizendo é... O conceito de transtorno de personalidade é isso. O transtorno de personalidade é um padrão de comportamento, de pensamento, de forma de interagir que desvia da cultura. Isso que é transtorno de personalidade. É isso que a gente chama de transtorno de personalidade. Estimulação magnética para borderline, posso falar, tá? Ah, entendeu? Beleza. Então, o que é borderline em si? Então, transtorno de personalidade é isso. A gente tem vários transtornos de personalidade. Tem esquizotípico, parece um esquizofrênico. Tem o narcisista, que todo mundo adora falar mal do narcisista. Tem o borderline, tem o histérica, histeria. Então, todos esses termos. E aí tem o borderline. Eu vou contar uma história que é assim, é um pouco da... De onde veio esse nome borderline? Por que borderline? Por que é borderline? Borderline é que tá no meio da linha, né? Linha divisória. Então, é limítrofe. É um transtorno limítrofe. Ele tá bem no meio do que que ele tá no meio. Entre o que e o que. Ele tá no meio da neurose e da psicose. Quem é psicólogo aí, vai saber que esses termos assim, falar neurose, psicose, isso é coisa de psicanalista. Isso é coisa da psicanálise. Porque é justamente isso. Antigamente, antes do DSM-3 aparecer, ó, o DSM-3, a gente tá no DSM-5. O DSM é o livro que organiza todas essas conversas nossas de médico, de psicólogo ali, organiza todos os diagnósticos. Lá no 3, na década de 70, quem dominava a história toda eram os psicanalistas. E os psicanalistas tinham as teorias sobre as personalidades. E aí, eles faziam os tratamentos e eles tinham as pessoas que têm neuroses, né? Os psicanalistas, por favor, me corrija se estiver errado, mas é porque eu não sou exatamente psicanalista. Mas as pessoas têm as neuroses, que são as cismas que a gente tem do dia a dia, as preocupações. E tem as psicoses, que é da pessoa que tem esquizofrenia, que delira, que sai totalmente da realidade. Psicose, neurose. Quem fica no meio, quem você não consegue definir, o que é esse aqui? Esse paciente é o quê? O que ele é? Aí os psicanalistas chamavam de borderline. Era um termo que eles usavam, assim, um jargão, um chamamento. Ah, é borderline, é borderline. Porque eu não sei direito, não melhora. Aí tinha toda uma teoria do porquê que o borderline não melhora com o tratamento, porque ele não respeita a autoridade do profissional e pá, pá, pá. Tinha toda uma história meio que queimando até o borderline. Ao invés de admitir que, no fim das contas, a terapia não funcionava, né? Às vezes eu não sou bom o suficiente e a pessoa não melhora com falha minha, não é por causa dela, não tem que criar um livro pra explicar isso. Mas tudo bem. Então o termo borderline, ele veio dessa conversa toda de psicanálise. Se vocês olharem, os diagnósticos de personalidade que a gente tá falando aí na internet, ó, narcisista, histriônico, borderline, eles são originários na psicanálise. Por isso que eu acho muito, eu acho curioso, assim, a gente tem que ficar atento, porque a gente fala muito de psicologia baseada em evidências, protocolos da terapia cognitivo-comportamental, protocolos da terapia comportamental, com muita ênfase, e é muito bom. Mas como que eu pego um suco de psicanálise, que é o borderline, o narcisismo, histriônica, chacoalho isso aqui e quero fazer um protocolo que é todo baseado em outra lógica, que é da TCC, que é da comportamental. Não faz sentido. Não faz sentido eu pegar conceitos psicanalíticos, misturar eles e querer fazer medicina baseada em evidências pela outra lógica de evidência. Psicanálise tem o seu lugar e é muito importante, mas é um outro tipo de conhecimento, é um outro tipo de epistemologia que fala, mas o conhecimento é diferente. O conhecimento da psicanálise é um, o conhecimento da medicina clínica, da psiquiatria, é outro. E aí eu pegar a psicanálise, misturar tudo aqui e querer traduzir pra cá, é claro que vai dar confusão. Por isso que é uma bagunça. Entendeu? Por que é uma bagunça? Por que ninguém entende borderline? Por que ninguém quer falar de borderline? Porque é um termo recalchutado da psicanálise que a gente jogou no DSM que é transformar isso numa grande, nossa, autoridade médica, científica. Não tem. Não tem, entendeu? Tem que falar honestidade, né? O pessoal tá aqui? Sim, vamos fazer honesta. Essa conversa é honesta e sem filtro, tá? E é isso. Então, espero não ter me estendido muito, espero ter sentido isso, porque é só uma conversa que psicólogos, que os psiquiatras entendem. Se você entendeu, por favor, deixa um joia, sinaliza aqui, por favor, no YouTube, deixa um coraçãozinho, alguma coisa, pra ver se eu tô fazendo sentido. Mas a ideia é aqui. Vamos ler agora o DSM. Eu tô com o DSM aberto aqui na minha frente, tá? Aqui, ó. É por isso que tantos psiquiatras confundem bipolar com borderline e botam no meu tratamento? Sim, é por isso que a gente confunde. Porque a origem do borderline veio de outro lugar. Eles vêm dos psicanalistas. Enquanto que bipolar, esquizofrenia, veio dos médicos que estavam nos hospitais. Psicanalista no divã, lá no consultório deles, analisando, escrevendo os livros de psicanálise dele. Os médicos psiquiatras escrevendo outros livros, com outros pacientes, não é nada a ver. A gente junta tudo num livro só e quer que não dê confusão? Vai dar confusão. Por isso que dá confusão. Por isso que não rola. Então, o borderline, eu tô aqui, tô falando com vocês, tô lendo o DSM aqui na minha frente, tá? Muito bem. Então, borderline. Um padrão difuso de instabilidade nas relações interpessoais da autoimagem, de como eu me vejo. Relações interpessoais, como eu lido com os outros. Autoimagem, como eu lido comigo mesmo, como eu me enxergo, quem eu sou, pra onde eu vou. E os afetos, né? Os humor, os sentimentos, como que eu lido com meus afetos. E impulsividade acentuada, que surge no início da vida adulta e tá presente em vários contextos. Tá presente na escola, na casa, em todos os lugares, tá? Então, é um padrão difuso de instabilidade. A gente já tem que ser crítico com esse tipo de termo, tá? Difuso. O que é difuso? O que é difuso? Que termo que é esse? Pra você dar um diagnóstico pra uma pessoa. Difuso, é algo bem impreciso. A instabilidade nas relações pessoais, ó, vou dar uma dica pra você, psicólogo, pessoa que tenta entender os diagnósticos da psiquiatria. Toda vez que no critério diagnóstico entrar relação interpessoal, então eu tô falando aqui, borderline, transtorno opositor desafiador, todos os diagnósticos que tiver nos critérios a pessoa ter confusão com outra pessoa, se tiver isso. Quer dizer que esse critério, esse diagnóstico, ele não é eminentemente médico. Porque se ele fosse eminentemente médico, ele não precisaria de outra pessoa pro sintoma aparecer. Doença médica aparece quando eu tô trancado aqui dentro da sala, sozinho, eu sinto sintoma no meu corpo. É doença aqui no meu corpo. Se o problema acontece quando eu me relaciono com outra pessoa, quer dizer que esse diagnóstico, ele tem uma cerne contextual do contexto, do comportamento. Então todos os diagnósticos que tiver conversa de relação, narcisismo, paraná, estranho tudo, criança que não respeita, sei lá, isso é tudo que vocês veem aí, vocês vão lembrar dessa explicação. É contextual. Como que eu sei se o doente é a pessoa que tá aqui sentadinha de paciente, que veio aqui, acertada, sentar pra pedir uma ajuda, ou é o outro? O outro que é babaca, o outro que é otário, desculpa, aqui pode falar, né? O outro que é essa pessoa chata e ela induz a instabilidade daquela pessoa. Como que eu sei se o ambiente na casa, se os pais, os professores, não são intolerantes com as diferenças das crianças? E aí elas ficam desafiadoras, opositoras e vingativas. Então é muito importante a gente ter essa clareza, tá? Tudo que for comportamental, a gente fica atento. Lembra que não é sintoma médico. Sintoma médico tá aqui no corpo, é tosse, espirro, médio, tá? Relação não. E aí tudo bem. Tchau, 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 tchau